Bom dia, bom dia, gente. Hoje é sábado e... Nossa, aqui, ó, tudo ressecado, ressecado. Vou me maquiar aqui com vocês, só que eu vou usar outras maquiagens, né? Outro tipo de maquiagem. Vou passar sérum da Cat Make. Essa maquiagem, eu uso geralmente outros produtos, quando eu vou sair, né? Daí eu uso outros produtos, sabe? Quando eu pôr uma coisa mais perto de casa e tal, aí eu uso um tipo. Quando é pra sair pra um local, mas que eu vou demorar, outra cidade e tudo mais. Aí eu uso outros produtos. Inclusive, peraí, deixa eu pegar aqui. Vou usar a minha base da New Primer também. Não, vou usar outro primer. Daí, agora, ó, esse que eu vou usar, que é o Cerale. E, gente, hoje vai ser, né, o velório. Eu não era, tipo, eu falei pra vocês, né, ontem, que eu não era fã. Mas, obviamente, que todo mundo conhece, né? Eu não conheço as músicas dela. Mas, obviamente, inclusive, quando ela tava lá no começo da carreira dela, ela fez um show aqui na cidade, ela não era conhecida. E daí, ela, inclusive, deram o CD dela de graça. Porque ela não era conhecida, né? Deram pra divulgar. Ó, passei agora o hidratante, né? Agora eu vou para o protetor solar. Ó, vou usar esse aqui da Neutrodina. É o fator 30. Peraí, deixa eu fechar a porta por causa desse barulho. Pronto. Esse protetor solar da Neutrodina, já tem um resenha dele aqui. E ele é maravilhoso. E eu já fiz chapinha, tá? Já arrumei um pouco meus cabelos hoje. Tem um cheirinho, gente. O cachorro do vizinho. Ele é bem sequinho, esse protetor. Aí, agora, o primer da Inubê. E o cachorro aqui, né? Ele tá latindo mesmo aqui. Esse é um primer hidratante, tá? E o que é que eu vou fazer hoje? Hoje, eu tô com uns cravos aqui, ó. Ó, ó. Vou tirar. O cachorro não para de latir. Quando ele parar de latir, eu volto aqui, tá? Mas, ó, vou passar a base agora da... Two Face, ele é a Peach Perfect. Minha cor é a Warm Nude. Espera ele parar de latir. Pronto. Acho que o vizinho chegou. Aí, ele... Tá latindo. Porque eles não ficam... Pelo que eu vejo, parece que eles não ficam dentro de casa. Ó, o passeio, tô passando aqui a base. Vai começar a gritaria. Vocês vão ver a gritaria. Vai começar. Sério. É... O que que eu ia falar? Vai ver? Passar o corretivo agora. Vou usar o da... Essa base é muito boa. Sério. Amo essa base. Ó, já saiu aqui. Passar agora o corretivo. Vou usar... O da... Arque. Esse aqui é na Corum. Ele é mais... Clarinho. Então... Eu vou usar porque eu tenho... Bastante dele. O aplicador dele é mara. Bem retinho, sabe? Gosto. Ó, ó. Eu ia usar a base da mais oidosa. Mas eu não vou usar, não. Porque senão eu dou viciada nela. Só vou usá-la. Esquecer das minhas bases claras, né? Porque... Se eu comprei, eu tenho que usar. Eu vou colocar essa... O resto mais rapidinho. Porque praticamente a mesma coisa. Eu vou mostrando pra vocês os produtos, tá? Beleza? Não. delta. Tchau. Eita. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas ela é Grande Não dá pra ver Mas ela é maior Mas maior não, né, gente? É maior Aqui, vocês dão uma apertadinha aqui E ela é aqui embaixo Ela é grandona Mas eu vou escolher O perfume e tudo mais Eu gosto Ó, o desorda Vou usar esse aqui Desorda, né, normal Vou passar um serumzinho no cabelo Daqui a pouco Aí o perfume Perfume lá vem a saca Porque eu tenho um milhão de perfumes Ainda vou arrumar esse cabelo, tá? Tem um milhão de perfumes e eu não sei qual passar Eu tô viciada no hipnose Mas eu acho que eu vou passar o meu de sempre Que é o Da E9 Ele é o 212 Rosé Esse é o meu cheiro Da vida E agora eu vou dar um jeito no cabelo Daí eu vou passar Deixa eu ver Esse aqui, ó Vou passar esse siliconezinho Que eu tenho há mil anos Mil anos É da Tricor Forte E eu fiz chapinha Mas eu tomei banho Aí o vapor quente Deu uma Aí eu dou uma esquentada assim, ó E passo aqui Nos cabelos Que deu uma O vapor do chuveiro Dá uma Coisadinha nos cabelos, né? Daí ficou assim Mas eu vou prender Enquanto eu não saio Eu deixo a pinha, gente Mas eu prendo Pra ficar com ondinhas, tá? Já já fica com ondinhas E eu vou Prender Eu só vou soltar Quando eu for sair Que daí as ondinhas Ficam até melhores, sabe? Mas eu amo Esse aqui eu tenho que fazer Tem um mil anos Eu ia usar o da Natura Mas ele eu tenho há muito tempo E eu uso sempre E ainda tá aqui, ó Tenho uns cinco anos E eu uso sempre E ainda tá aqui Agora O tênis Depois o tênis Eu mostro pra vocês Não sei se eu uso mesmo Que eu usei naquele dia Vou ver se eu uso esse de novo Eu acho que eu uso esse de novo Porque ele foi super confortável E hoje eu vou dar uma Andadinha Vou colocar aqui Vamos ver se vai ficar legal No espelho, né? Porque Deixa eu colocar o tênis aqui Vamos ver se vai ficar legal Quando eu for olhar no espelho Eu gosto Tem alguns tênis Que eu nunca usei ainda Mas eu Gosto de variar E tem uns que eu uso demais Ó Um que eu uso muito Esse aqui Já tá Também é do Steve Mayden Uso demais esse tênis Gente Esse aqui é bem Ele é também do Steve Só que ele é bem difícil de colar Eu não sei Eu mostrei pra vocês Não foi esse tênis Quando eu comprei Acho que eu mostrei Nossa Se eu te falar um negócio Tem um pessoal Que é muito retardado Sabe? Aí eu mostro Minhas compras Do Prival E tal Os descontos Que eu consigo Por causa de De cupom, né? Que eu pego Aí o pessoal Fica falando Que é falso Gente O Prival Não sei se Vem de falso Em relação a outras coisas Mas Os produtos Que eu Compro Eu sempre pergunto Pra marca E a marca Sempre fala A MEC Tem parceria com o Prival Quando tem Campanha da MEC Sabe? E daí o pessoal Não admite Outra pessoa Pagar barato E Acho que é falso Enfim Que continuem Sem comprar No Prival E Deixem lá Os tênis Pra mim Deixa eu ver Se ficou legal Ó gente Eu prendi o cabelo De novo Mas eu vou soltar E Esse vestidinho Igual àquele Só que ele é Longo Ó Esse aqui é longo E vou com aquele Mesmo tênis Daquele dia Que eu acho Que Combinou Eu ia colocar Um daqueles Mas não Colocar um Um do Eu ia colocar Aquele ali Mas eu sempre uso ele Então Vou colocar esse aqui mesmo E Que tá aceso Né Eu tenho que dar uma Pra não ficar aceso Ó Mas é isso Gente É isso Gente Tá um calor Da miséria Tá muito calor Tá fazendo 34 graus E aí Eu já fui buscar Os produtos Lá na Na loja Os produtos Para loja Olha Aqui tá Domingo 5,89 Gasolina Promoção de domingo Aí agora Eu tô indo no mercado Pra Comprar um negócio De barbecue E fazer Porque assim Onde eu compro Mesmo as coisas É não tem Só que não tá Aceitando cartão Aí eu aproveitei Que eu já tô Aqui E aí Vou No Roldão Pra Pegar algumas coisas Que tá quase acabando Lá em casa Tipo Sabão 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 Detergente Eu sempre tenho De estoque Mas meu sabão Realmente tá acabando Tem uns Dois dedinhos Só Tá bom Líquido E detergente Eu ainda tenho Um de estoque Que eu uso E um de estoque Eu gosto de comprar Logo 6 Sabe 5 Que eu uso Um por semana Aí Tá tranquilo Aí agora Tô aqui No Roldão Nossa O cara comprou Todas as cervejas Que estavam na gondola Oi Tá barato Tem a cerveja Enfim É isso Gente Tô aqui No mercado Né Esse aqui Esse aqui é muito bom Olha Esse aqui Gente Cheguei agora Em casa Aí eu não Gravei Não vou gravar Vídeo de compra Do mercado Porque tem pouca coisa Mas ó Eu passei no tenda Por isso que tá jogado Assim E no atacadão É por isso que tá jogado No roldão Eu mostrei pra vocês O roldão Ou o tenda Acho que eu mostrei O tenda Não sei Aí ó Pasta de dente Uau Tem barbecue Esses dois são de barbecue Pasta de dente Farinha Detergente Comprei sabão Líquido Aqui Ó O Ariel Que eu Tava o mais baratinho Esse aqui é com down Gente E aqui tem Cândida Ali tem carne seca Alface Aqui tem tomate Ó E aqui tem Champignon Então Coloca tudo no carinho Gente Será que isso aqui é bom? Comprei Eu gosto do Ariel Mas esse aqui é com toque de down E esse é concentrado Tava em promoção Tava 20 reais Aí eu comprei Vem dois litros Vamos ver Parece Ele é muito cheiroso Vê que esse negocinho aqui Eu nunca comprei dele não Tô arrumando ainda Na verdade A death fry tá ligada Porque tá fazendo Meu Tô fazendo linguiça Pra eu comer Eu já tô Estou a Quantas horas de jejum? Deixa eu ver Estou a 27 horas E 8 minutos De jejum Ó Agora é 19,19 Ainda tenho que guardar Essas compras E ali ó Tenho que guardar Mas eu tô aqui Sentada O cabelo todo esbagaçado Preciso cadastrar coisa nova Na loja E Gente eu amo esse batom Ele dura Horrores Mas ele é grudentinho Ele é igual Eu passei o da Lacre 21 O plena Ele é igual Da Mariana Saad E Peraí E Da Mariana Saad Muita gente Amo Muita gente Odeia Porque ele fica grudentinho Sabe E ele é igual Mas Dura horrores 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 Eu amo Depois Eu comprei o Danone Faz tempo que eu não como o Danone Danone na verdade Bebida láctea Fermentada E eu vou comer Ai gente eu tô com fome Sete horas de jejum Tô com fome Mas vou comer Gente O batom saiu todo Vou pegar Vou retocar esse batom Só pra não ficar Feio desse jeito E vou mostrar as comprinhas Que eu fiz Peraí Pronto Eu vei Esse aqui né Que eu mostrei pra vocês de manhã Lindíssimo Da Lacre 21 Esse é o plena Mas ele é muito líquido Então tem que Tomar cuidado E ele dá uma Ó Uma oxidada boa Essa é a cor dele Tá vendo Tá vendo como ele escureceu Mas é lindo Lindo Aqui tá a cor dele Realzona Aí Fui Comprar estoque Pra loja E aproveitei Comprei um ótimo Batom Da MAC Ó E aqui tá Esses dois batons Esses aqui Eu usei Em dias passados Usei esse aqui Da Max Love Ele é a cor 87 Ele é muito mara Muito mara mesmo Muito maravilhoso Cor 87 E Usei Esse aqui Também Da Pink Da Inove Life Esse é o Red Pink Ah como tá Aparecendo um real Pra vocês Mas Esses aqui Foram os que eu usei Recentemente Que eu sempre vou Intercalando E esse é o que Eu tô usando hoje Ele é lindo Eu amo E durou até agora Pouco Tava saindo no meio Porque eu fiquei Puxando pelinha Mas nem quando Eu juntei Saí Aí Chegou Chegou não Peraí Peraí Gente Ué Tá faltando Ah tá aqui Ó Tá faltando Batom Chegou na loja Eu vou cadastrar Agora Daqui a pouco Quando terminar esse vlog Eu vou cadastrar A base Prolongwear Da MAC Esse aqui É NC18 E chegou hoje Mostou aqui o bom E eu não sei Se eu tenho Esses dois batons Que é o Da MAC É o Conceiço Conceiçoal E o Double Fund Eu não sei Se eu tenho Eu vou olhar Aqui ainda Mas ambos São batons escuros Sabe São mate É mate Ai Que cheirinho bom Sério Que cheirinho bom E o outro É mate Também É mate É mate A maioria dos acabamentos Dos batons Ai Que cheirinho bom Ó Esse aqui E o outro É Esse aqui Quase Um é vinho E o Um é mais pro vinho O outro é mais pro marrom Na verdade Um é vinho Eu tava rindo Esse é mais pro vinho Esse é mais pro marrom Mas são lindíssimos Eu vou ver Se eu tenho Na minha coleção Eu acho que não Mas eu vou ver Ó É o 654 E o 656 Que doble Aí eu vou ver Mais dois pra coleção Vocês viram O meu vídeo De coleção Do batons da MAC Maravilhoso E a base É essa aqui Vou pegar uma Minha É dessa aqui Ela é maravilhosa É uma base toda Que dura muito É a prova d'água Maravilhoso Gente E Vai entrar Essa cor NW18 Essa aqui NW13 Então Essa aqui é bem clara Mas eu misturo as duas Então essa vai entrar Na lojinha hoje Porque tem um produto Que eu notei Que tá acabando Meu Como é que se chama É bruma hidratante Da MAC É muito boa essa bruma Mas tá acabando Aí é isso Aí agora Eu preciso cadastrar Umas coisas E vou fechar Umas encomendas Tem uns batons Da Letícia de Paula Para fechar Já vou fechar hoje Porque vai ser Vão ser enviadas A segunda Aí eu já fecho hoje E vou cadastrar Esses produtos aqui Tem mais um produto Para cadastrar Que eu não cadastrei Essa aqui Esse aqui Eu cadastrei Gente Não sei se eu cadastrei Essa base da MAC Vou ver E tem esse aqui Que é um É uma base Base em creme da MAC Para cadastrar também Aí É isso que eu vou fazer agora Daí Depois eu vou tirar Maquiagem Já troquei de roupa Aqui tá o caderninho Com as coisas da loja E é isso que eu vou fazer hoje Eu passei uns dois dias Sem postar Coisas lá da loja E gente Gente Eu não sei o que tá acontecendo Com o meu Instagram Pelo que eu notei É só em Android Não tá Carregando Fica de cabeça pra baixo Aí não tá Não tô conseguindo postar Muita coisa Sabe Mas É isso É isso Acabei de fechar As duas Dois pedidos Das clientes Para a segunda Aí tem mais um aqui Esse aqui é da Vanessa Essa caixa grande E aqui Que eu vou mandar Para o meu pai Aí eu vou Resolver isso depois Mas Tô aqui Na função Aqui já terminou Jogar no listo Com a colinha Aqui Aqui eu não uso Para nada E Gente Tem mais o que Tem isso aqui Para arrumar Isso aqui Vou mostrar para vocês Os pedidos O que chegou novo Peraí Ó Chegou Ah eu mostrei né Que é essa base NW NC18 Que chegou E daí Vou arrumar isso aqui Esses são os meus Batons E eu vou arrumar E eu vou arrumar isso aqui Gente Que tá uma bagunça Tô Tô assistindo Minha unha quebrou Quebrou muito Onde quebrou Gente Sim Aqui no meio Quebrou aqui no meio Descamou Sabe ó Descamou Vou ver se eu tiro Esse esmalte hoje E Vou organizar aqui Tenho que lavar Máscara Ai Um monte de coisa Fazer Mas é isso Gente Tô cansada já Cansada Tchau Tchau